Sou um índio que vivi, sossegado na aldeia Admirando as flores e o suado das abelhas Contemplei os passarinhos, namorei a lua cheia Com perna de periquito fiz o meu cocaronito E minha tranga vermelha Deixando o índio em paz, nunca vai ter suru O índio adora a selva e eu cantar Doeira por um, dedos trançados de junto De impé e de bambu Fui chamado de selvagem, deixei aquelas paragens E vim pro lado do sul Índio veio pra cidade, realmente esforçado Este puro brasileiro tem que ser mais respeitado Tem gente de preconceito, tem olhos arregalados Diz que o índio está por fora, mas o índio tem vitória Chega de ser humilhado Nós já entramos na luta Para vencer, eu confesso Somos cacique e paginas paradas De sucesso, temos cacique e jurunda Pra lutar lá no Congresso Pelas cores da bandeira Desta terra brasileira Que fala em ordem e progresso